O Piauí que enfrentava o Galo ontem a tarde do Albertão, logo no início do jogo, obrigou o goleiro do River, Dalton, a fazer boa defesa. Mas o Galo aos 10 minutos foi para o ataque com o Marquinhos, que tocou da esquerda, cruzou, Fabinho não chegou. 15 minutos o Piauí foi com tudo, o lateral Mourinho chutou forte, alto e longe do gol. 24 minutos, Marquinhos do Galo, cruzou pelo alto, procurava Diego Lira, ele tocou, mas agora ficou para o goleiro Luca. 26 minutos, outra vez o Galo no ataque com Diego Lira, ele bateu, mas sem direção. 31 minutos, outra vez Diego Lira recebeu, tentou a bola, chutou forte, o goleiro Lucas do Enxugarrato defendeu. 33 minutos, outra vez Diego Lira, teve a chance de fazer o primeiro gol do Galo, mas jogou a bola para fora. 35 minutos, o Piauí foi com tudo para o ataque, Pablo percebeu que Silas estava sem marcação, cruzou pelo alto, o atacante do Piauí chegou, tocou de cabeça para fazer. 1 para o River, 0 para o Piauí. No cruzamento de Fabinho, aos 38 minutos, Diego Lira tentou, mas o goleiro Lucas pegou. Final de primeiro tempo, 1 para o Piauí, 0 para o River. 14 minutos, segundo tempo, bola alta, da direita, Alex Santos cruzou, mas Lucas Bacarach chegou e errou aquilo que poderia ser o gol de empate. 16 minutos, cobrança de escanteio para o Galo, quase, quase o gol olímpico do River. 18 minutos, Marquinhos tocou para Fabinho, que de cabeça tentou chutar Alex Santos, mas a bola foi para fora. Agora Alex Santos tenta um empate, mas o goleiro do Enxugarrato defendeu em dois tempos. 22 minutos, Fabinho bateu falta para o River, o goleiro Lucas do Piauí fez a grande defesa. 25 minutos, outra vez o River no ataque, mas não consegue o gol do empate, depois de uma boa jogada. 47 minutos no último minuto do jogo, Fabinho chegou com tudo para fazer o gol de empate, mas o goleiro Lucas fez grande defesa, salvando o Piauí e garantindo a vitória do time em Xugarrato. Final, Piauí Zão 1, River 0, o River pede a vencibilidade no Albertão depois de dois anos.